Fala galera, vagabos aqui, manos, e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como que você completa rapidinho a missão para você acessar a porta secreta aqui nos altares embaralhados. Bom, nesse local, né, todo mundo tá vindo aqui porque aqui fica a porta secreta, mas pra você acessar ela, você tem que acertar a ordem aqui das pedras, né, que você pode ficar virando aqui e tudo mais. Só que tem um detalhe, manos, toda partida essa sequência muda, tá, não é uma sequência só. Então a galera tá sofrendo um pouco, né, tá vindo aqui tentando acertar a sequência de tudo que é jeito. Só que, manos, não adianta você vir aqui, né, tentar colocar aleatoriamente, pode até dar certo, né, você pode acertar ali na sorte, só que demora muito mais. Só que tem uma maneira de você completar muito mais rápido, e pra você fazer isso, faça exatamente o caminho que eu vou fazer agora, tá. Olhem só, caindo aqui, o que você vai fazer? Suba aqui a escada do lado esquerdo, você vem aqui e vai sair quase do local, ó, vindo pra cá, vai ter essa árvore bem grande, beleza. Aí você sobe aqui, e bem atrás dela vai ter esse mini poço, tá, com uma tirolesa. Você desce aqui, e bem aqui, manos, no canto direito, ó, vai ter a pedra que vai mostrar o primeiro símbolo pra gente, ó, símbolo azul, tá. Só que um detalhe, os altares embaralhados, tipo esse local, meio que fica mudando as construções, então, tome cuidado, tá, às vezes pode ter uma parede aqui e tudo mais, então não estranhe. Mas, você vai escutar meio que um barulho aqui da lanterninha, tá ligado, vai ser fácil você encontrar. Então, olhem só, azul é o primeiro símbolo. Agora você sobe aqui, você pode vir por fora aqui do local mesmo, onde eu estou indo, que também fica tranquilo de você achar. Vindo aqui por fora, bem lá naquele canto, ó, bem naquela quina, vai ter o segundo símbolo. Como eu disse, o local às vezes muda, então aqui pode ter uma parede, pode não ter, tá ligado. Ó, no meu caso aqui já mostra o símbolo amarelo. Então, no momento, sequência azul, amarelo. Agora você vem reto, e bem aqui naquela tenda, vai ter o terceiro símbolo aí que vai ser mostrado. Azul, então azul, amarelo, azul, e por fim, ó, agora tá vindo a tempestade, coisa boa. E por fim, você vai encontrar o último símbolo, aonde, até esqueci, até esqueci. Ah, é vindo aqui pra baixo, ó, manos, é vindo aqui pra baixo. Nossa, agora eu me perdi total. Aqui, manos, bem aqui, beleza? Então, amarelo. Então, minha sequência azul, amarelo, azul, amarelo, beleza? Esse aqui demorei um pouco pra achar, mas você vai escutar um barulho que você acha tranquilo. Agora sim, né, você sabe a sequência, você pode ir pro centro do local que você vai acertar. Ó, já vou mostrar aqui pra vocês, a tempestade acabou chegando, então vai atrapalhar um pouco. Mas, de qualquer forma, né, como eu disse, a sequência, ó, vai ser azul. Então, vou colocar aqui no azul. Amarelo. Aqui é laranja, botar amarelo. Azul de novo. Azul. E, por fim, amarelo. Laranja. Amarelo. E fechou, então, manos, essa é a sequência correta, tá? Exatamente na ordem que eu mostrei pra vocês, vai mostrar o símbolo certinho. Então, colocando aí, só você acessar, né, vai abrir aqui a porta. Ah, e um detalhe, manos, tome cuidado aqui, vai sair as lanças, tá ligado? Tipo, agora eu vou morrer porque eu já tomei muito dano na tempestade. Mas, o que você faz? Pra você acessar aquela parte lá onde tem o ouro e tudo, você sai correndo, tá ligado? Só sai correndo. Você vai tomar um pouco de dano, acho que você toma 30 e pouco, tá ligado? Mas, no meu caso, eu morri porque eu já tava com pouca vida. Mas, no seu caso, você não vai morrer, beleza? Mas, então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que tenha ajudado muita gente que tá sofrendo com essa missão. Se você gostou, manos, deixa o likezão porque me ajuda muito aí também. Então, é isso, manos. Valeu, falows e eu fui. Tchau.